Pra dizer na área, senhoras e senhores, para mais um vídeo Dessa vez, vamos tentar aí de novo Eu tenho tentado em off jogar, off the grid, cara Mas não acha a partida Eu tenho tentado desde que eu postei Vou deixar o card aí Esse videozinho aí falando do game, né Que eu fiz a minha primeira tentativa Eu venho tentando pelo menos uma vez no dia, cara E não vai E dessa vez, eu vou tentar Tô gravando, se não der, não vai ter vídeo, óbvio, né Mas enfim, vamos ver Vamos ver se vai rolar, né Cara, tá difícil, porque, né Eles falam que tem limite De horário Já vou dar um play aqui, eu nem vou mexer, mano Limite de horário E região, né Então, assim América do Sul Na teoria, não era pra estar participando Mas eu vi, cara, mas tem um monte de BR jogando aí De bobo, né Teve gente que teve que mudar a região de console Pra conseguir jogar essas coisas Mas tem um monte De comentário, inclusive Naquele vídeo lá que eu postei Que fala que Não consegue jogar, mano De jeito nenhum Vamos tentar aí pra ver, né Três dias depois Vamos começar a nossa primeira partida Ah, cara, eu vou tentar Espero eu morrer no começo, né Vou tentar gravar aí uma partidinha, pelo menos Até o final Vamos ver qual vai ser, né Gente, eu não joguei, tá Então, tipo assim Vou totalmente por fora de mapa Os bagulho aí É duo Não é trio Ou realmente entramos Falta no Cheio de ícone no mapa Não faço ideia, mano O cara vai lá? Vamos lá, então Não sei o que que é essa cabelinha Não sei o que que é isso Ah, é Bolt Hunter Pra conseguir dinheiro Peguei um braço aqui Muito louco Plaquinha, né Shield Como é que eu boto shield Que eu não lembro Ah, pra esquerda É só apertar, né Ah, cadê o brother Tem que ficar junto, irmão Tô com uma doze aqui, eu acho O cara morre, não Não tem mais bala, cara Mas eu não sei o que é essa que eu tô, mano Não, ah, carrega Nossa, três anos pra carregar a arma Não Eu acho que era duo mesmo, né Tentamos Tentamos, chat Infelizmente não me deu Trolhei Ó, já achou de novo, cara Conduzi aquela bomba de gás, lá Projeto Ares Cara, a gente fica usando esses vídeos real, né Pô, é muito massa Galera, acho que é de verdade, meu Um treinamento aí Maneiro, maneiro É o Brasino, cara Minha dupla é o Brasino Jogo da galera Meu Deus, ferrou Apareceu ali quando pulei Ah, tá, eu consigo ser voando ainda com o jetpack, né Cara, eu tenho que lembrar De botar a placa Esquece esses bagulho de placa Você quer doze? Meu Deus, eu tô com doze Doze Olha, o gráfico tá maneiro, mano Tem que ver o som, né Se dá pra ouvir bem os passos e tal O que é que eu mudo pro... Ah, tá, é só braço esquerdo e braço direito, né O que é que eu sou aqui? É só que eu sei que ele escutou o zona que susto eu tô sem um braço direito mano e isso o estado deployment eu sei que é isso O esquadrão de hostil lançou hex extração em um pequeno Tio O personagem parece que é um esquisito Vamos ver o inimigo encontrado O inimigo de hex extração detectou no... Vocês morons não sabem como defender um destrói O teatro está sendo extraído no Storks Não apenas estandem lá, vão matar e desmode-os Eles são caras O inimigo detectou O inimigo detectou O cara já foi Plata de armadura no máximo de suporte Ok, lentamente você se desmonte, você monstro espinalista O grid está no final, dá um respirar, faça um yoga Um dos dois atrás de mim, pula, eu tô trancado, nossa, eu fiquei trancado em algum lugar de carro. O boneco não ia pra trás, eu fiquei trancado, pula, faz o menor sentido, cara, sacanagem, eu não peguei as mães de a voar, mano, deve ter um esquema pra voar bem, hein, pula, tem uma caixa aqui em cima, é, como é? Downloading drivers, the kinetic shield arm installed. Então, ixi, é uma sniper? A movimentação do jogo tá maneira, né, com esse lance de você sair voando. TimerIES, the hammerhead's legs installed. Hammerhead's legs. dinheiro placa e eu não tenho placa cara agora que eu tô vendo mas que que eu não consigo pegar inventário cheio e como é que eu tiro Ué não sei como que eu tiro item do inventário mano e vocês pegaram os bagulho né cara eu não sei como é que eu troco errou né eu não sei como é que faz preciso de placa tá onde eu tô esquece né que também não é sobre isso é o circo Cara, a cidade é bem Elysium mesmo, né? Elysium, Distrito 9, né? O cara tá parado ali, mano, escondido. Esse aqui é um cara lá, mano. Eu não sei o que é isso. Isso aqui é aquela antena lá. O cara tá extraindo? Que susto, mano. Não sei como é que faz pra trocar, velho. O que é essas torres aí, cara? Eles estão extraindo itens, eu acho. Vamos ver essa área. Ou não. Essa é a mínima ideia, mano. Vocês devem estar olhando eu jogar e falando, meu Deus, Red. Mas é que eu não sei, guys. Essa é a minha terceira partida. Atenção, vocês p***s. Os jogadores brilhantes brilhantes estão caindo no tempo. Freeload. Freeload. Freeload out, aliás. Vamos lá. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Nossa, que barulheira. O que é isso? O que é isso? É isso, cara? O que é isso? O que é isso? Cara, a galera joga tudo escondido, né, mano? Vou pegar esse loadout, hein, mas... Acho que o cara quer ir lá pegar também, mas... Com medo, né? Oh, Hex Extraction. Esses itens valiosos aí, né? Vamos, Hostel Zero está lá. Hostel Squad, lançou Hex Extraction em pequeno coro. Ele não pega, né? Vamos ver essa área. Não importa. O cara, literalmente, você teleportou correndo aqui do jeito. Cara, quando acaba o pente, eles viram e demoram pra recarregar? Nossa. Só dele, mano. Isso. Aqui vem a sua última re-spawn window. Depois disso, você vai ganhar. Vamos ver. Isso. Forget about it. Enemy zero sighted. Let's go. Enemy zero sighted. Eu tô aqui nesse embaçado, mano. Mas a gente vai ter que sair daqui, gente. Esses caras não vieram comigo? Caralho, vieram comigo, mano. Errou, né? O cara veio nas minhas costinhas. É muito difícil acertar, mano. O que é isso? Vamos assistir, vamos assistir aí. Para ter um pouquinho de entretenimento para vocês, né? Porque eu jogando, pelo amor de Deus. Eu achei que os caras iam vir junto comigo. Fiquei, tava fora da safe, né? Tem quantos players? Tem duas, não, duas squalers? Um, duas players, eu acho. Morreu. Não. É isso. Acabou-se. Acabou-se. Bom, tentei jogar aí. Vocês viram que o jogo funcionou, né? O jogo funcionou aí. Tô jogando no PS5. Aí vocês viram aí, demorou uns três minutinhos. Eles foram os três minutos para achar a partida, mano. A primeira demorou mais, eu acho. E é isso, guys. Esse foi o Off The Grid, né? No Battle Royale de extração. Nossa, que apelão a 12. Ah, já era, né? Oi. Nossa. Espero que vocês tenham curtido, tá? Infelizmente ainda para o Series Series S, né? O Xbox aí, o S ainda não tá liberado. Mas vocês têm que ir acompanhando no site, redes sociais e Discord, cara. É onde eles soltam as novidades. Principalmente em Discord, né? O Discord, a galera tá sempre discutindo as coisas lá. Então, fiquem ligados sempre nas redes sociais deles para saber as novidades, né? Claro, se eu souber alguma coisa muito relevante, eu vou estar fazendo algum vídeo aí para avisar vocês. Mas como não é um game que eu tô jogando tanto, até porque eu não tô conseguindo jogar, né? Hoje eu consegui e acabei gravando, né? Então, quando tiver novidades aí, eu posto na aba comunidades, enfim, para vocês ficarem sabendo, beleza? É isso. Deixa o likezinho, comenta, se inscreve se não for inscrito. Eu sou o Red, e... Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.